No site da Folha Democrata, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um dos envolvidos no 8 de janeiro e tentava fugir para a Argentina. Olha a sua notícia. Foragido foi preso no município de Naviraí, em Mato Grosso. Homem rompeu a tornozeleira eletrônica antes de tentar fugir para o canal, para o país vizinho. Vamos lá, meus caros. A Polícia Rodoviária Federal prendeu o município de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Um homem foragido e, segundo a corporação, participou dos fatos ocorridos no 8 de janeiro de 2003. Quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados. A prisão aconteceu na manhã da última quarta-feira, dia 22. Os policiais rodoviários federais realizavam ronda na BR-163 e, quando se depararam com um veículo realizando uma ultrapassagem, uma ultrapassagem em faixa contínua e decidiram abordá-lo. E decidiram abordá-lo. O veículo era conduzido por um homem acompanhado da mãe. Ainda segundo a corporação, no momento da abordagem, o próprio condutor informou que tinha pendências com a justiça e que estaria envolvido nos atos do 8 de janeiro de 2023. A passagem, por sua vez, afirmou que estavam em fuga para a Argentina, tendo em vista a possível condenação definitiva do filho. Obrigado, galera de Santa Tereza, Rio de Janeiro, gente. Doa pics para nós, galera de Santa Tereza. Mandar um abração para vocês. O homem, que estava em cumprimento de determinação cautelar com o uso de tornozeleira eletrônica, teria ocupado o equipamento no dia anterior para realizar a viagem para fora do país, informou a PRF. Durante a abordagem, os policiais constataram o mandato de prisão emitido pelo STF em desfavor do cotor. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Naviraí. Reportagem da Paula Labozi, repórter da Agência Brasil. Zil, 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 meus queridos e queridas. Vamos seguindo aqui, meus caros, minhas queridas. Vamos lá para a gente poder ficar por dentro de tudo e para a gente não perder absolutamente nada. Só um minutinho, gente. Vamos lá para a gente pegar aqui. No Intercept Brasil, gente, o João Filho fez um texto bem importante aqui para a gente entender também o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Se vocês acharam que eu vou falar de Rio Grande do Sul, vamos falar de Rio Grande do Sul todos os dias. Todos os nossos amigos gaúchos precisam de todo apoio para se recuperar dessa tragédia. Para o bolso tucanismo, estado bom é estado morto. Marquesando o PSDB, extingui o departamento de esgotos fluviais. Em Campan, Melo prometeu resolver, mas o sul cateou o demai. E aí veio a chuva. As chuvas no sul voltaram e a cidade de Porto Alegre já está sofrendo com inundações novamente. Algumas falhas tiveram que abandonar as suas casas e outras tantas precisaram ser resgatadas. É estarrecedor assistir a inoperância da prefeitura de Porto Alegre, que mais uma vez subestimou alertas da previsão climática e não organizou um plano de evacuação adequado. Vamos entender direitinho aqui. Enquanto o nível da água subia na última quinta-feira, o prefeito Sebastião Melo sumiu durante todo o dia. Depois, na coletiva de emprestas, confessou que sabia que as chuvas ocorreriam, mas foi surpreendido pelo alto volume. Foi surpreendido pelo alto volume. Isso aqui é um absurdo, né? Surpreendido pelo alto volume. Surpreendido pelo quê, prefeito? Está todo mundo sabendo o que ia acontecer. Segundo ele, os registros apontavam que choveu 130 milímetros em um intervalo de 15 horas. Ocorre que o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, já havia alertado para o grande volume de chuvas que poderia superar os 100 milímetros em algumas regiões. Ou seja, o prefeito sabia da possibilidade de uma nova tragédia e nada fez. É mais um caso clássico de sucateamento de órgão público para privatizar. Como se não bastasse o governador Eduardo Leite ter gasto apenas 0,00003 das verbas destinadas à prevenção das enchentes, o prefeito da capital gaúcha preferiu economizar com a manutenção do sistema anti-enchente. O que o prefeito governador tem em comum? Atara pelo estado mínimo, pelo superávit fiscal, pela dilapidação do setor público em favor do setor privado. Porto Alegre está há pelo menos sete anos sob a égide dessa lógica. Pinguem Pix, gente, para a gente poder fazer bem a live. Pinguem Pix, precisamos do apoio de todos vocês para a gente fazer o nosso trabalho. Meus queridos e queridas, ajudem. Vamos lá para a gente fazer bem aqui tudo o que a gente está fazendo por aqui e para a gente não deixar de fazer todas as lives aqui, meus queridos. Estou até com problemas na internet hoje, mas estou aqui de cabeça errada com vocês para a gente não deixar nada passar, tá bom, meus caros e minhas caras? Vamos lá para a gente poder ir seguindo e não perder absolutamente nada. O antecessivo de Melo, Nelson Marquesan Jr., também faz parte dessa turma. Ele foi responsável por extinguir 14 secretarias municipais, entre elas o departamento de gotos fluviais, o DEP, órgão responsável pelo Muro Dix, Casas de Bombas e toda a estrutura de contenção das águas do Rio Guaíba. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, absorveu essa responsabilidade, mas foi aos poucos sendo sucateado para atender a sanha privatista de Marquesan. Essa conclusão não é minha, mas do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que apontou em relatório que o ex-prefeito teve uma conduta contrária ao interesse público, desrazoada e imprudente na gestão do órgão, após ter recebido vários alertas. A investigação foi motivada por denúncias de Marquesan, de que Marquesan havia tirado a autonomia do órgão, fazendo os serviços piorarem. O Tribunal aprovou que o quadro de funcionários foi reduzido, assim como a capacitação deles. Gente, deixa eu pedir para vocês aqui... Gente, deixa eu pedir para vocês aqui um segundo só, que começou a chover aqui, eu preciso solucionar aqui como é que está a minha situação em casa, tá? Um segundo só, eu vou botar contagem regressiva, mas eu volto. Só para fechar um negócio aqui em casa, só um segundo. Para aí... Música 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 Voltei, 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 voltei. Começou a chover em casa e eu estou sozinho hoje. Então, tenho que evitar os alagamentos aqui em casa, gente. Fui lá correndo e voltei. Vamos lá para a gente continuar acompanhando aqui a notícia. A investigação foi motivada por denúncias de Marquesan havia tirado a autonomia do órgão, fazendo os serviços piorarem, mas o tribunal comprovou que o quadro de funcionários foi reduzido, assim como a capacitação deles. Os serviços pioraram e as interrupções do abastecimento de água aumentaram em 40% em relação à gestão anterior. É mais um caso clássico que é sucateamento do órgão público para preparar terreno para o setor privado comprar e lucrar. Ontem, um manifesto assinado por 42 engenheiros técnicos especialistas do Rio Grande do Sul apontou que o sistema anti-enchido de Porto Alegre é robusto, eficiente e fácil de operar e manter, e só não funcionou por falta de manutenção adequada. O documento revela também um déficit de 2.400 funcionários do DMAI, ou seja, a tragédia de Porto Alegre era fácil de ser evitada se não fosse atar a privatista. Durante a campanha eleitoral, Melo criticou o Marquesan por perder 121 milhões destinados a reformar as casas que bombeiam a água da chuva. O prefeito bolsonarista afirmou que as casas de bombas precisavam ser reformadas para resolver os problemas de alagamento e prometeu retomar os investimentos no setor. Depois de eleito, Melo não fez absolutamente nada. Para resolver o problema, claro, cumprir uma promessa dessas custa dinheiro, e como se sabe, o que norteia a questão dessa gente é a obsessão pelo enxugamento de custos do Estado. Nessa área e muitas outras, o tucanismo e o bolsonarismo estão juntos e misturados. Além disso tudo, ela e sua turma são negacionistas do acidente global. O seu grupo político rejeita a ideia de que a ação humana é responsável por mudanças climáticas. É o Estado mínimo, a qualquer custo, que tira comida de criança pobre para ver as contas no azul. O seu vice-prefeito, por exemplo, é integrante da Brasil Paralelo, a produtora de vídeos que divulga conteúdo negacionista que serve aos interesses da extrema direita. Em tempos de tragédias climáticas, o combo, negacionismo científico, estara pelo Estado mínimo, são bombas relógio para qualquer cidade, Estado ou país. E várias delas estão explodindo, a conta do aquecimento global está chegando para todos e deixando escancarada a maldição que é a lógica ultra-liberal somada ao negacionismo. Há já visto o que aconteceu com o Brasil governado por Bolsonaro na pandemia, vivemos tempos em que defender essa combinação já não é mera questão ideológica, mas uma questão moral. Uma das lições que as últimas catástrofes climáticas nos trazem é que a lógica do enxugamento do Estado causa danos devastadores para a sociedade. Não é moralmente aceitável, ou não deveria ser, que governantes busquem bons resultados na planilha de Excel às custas do sofrimento do povo. A Argentina de hoje é um exemplo bem acabado disso. O ultra-liberal Milley, o novo queridinho da extrema direita mundial e de boa parte da imprensa corporativa brasileira, governa exclusivamente visando atingir o strafite fiscal, enquanto empurra quase 60% do povo argentino para a miséria, a fome e o abandono completo e, ainda assim, é aplaudido por muita gente. E é a defesa do Estado mínimo a qualquer custo que não vê problemas em tirar culpa de criança pobre para poder ver as suas contas no azul. Estado bom é Estado morto. Esse seria um lema preciso e honesto para o bolsotucanismo. Eu gostei dessa palavra. Bolsotucanismo. É sobre isso que se trata, né, gente? É a direita. A direita vira um troço que a gente vê o quanto ela é nociva, né, meus caros? Fala, pessoal da Folha Democrata. Meu nome é Pedro Zambarda. Sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata.com, que é o nosso pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário, vocês podem contribuir. Nas lives, a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.